O transumanismo e a privacidade O transumanismo é uma corrente que defende o uso da ciência e da tecnologia para superar as limitações do ser humano, tanto físicas quanto cognitivas. Uma das áreas em que esse movimento tem encontrado maior apoio é a tecnologia da informação, incluindo a privacidade. Por um lado, os transumanistas acreditam que a tecnologia pode ajudar a proteger a privacidade dos indivíduos. Por exemplo, a criptografia pode ser usada para proteger as comunicações pessoais contra o acesso não autorizado por terceiros. Além disso, o uso de tecnologias de autenticação pode tornar mais difícil a identificação do indivíduo por hackers ou outros invasores. No entanto, existem algumas preocupações com relação à privacidade no contexto do transumanismo. Uma delas é que a tecnologia pode ser usada para coletar dados sobre os indivíduos sem o seu conhecimento ou consentimento. Isso pode levar a uma violação da privacidade dos indivíduos e a sua exposição a riscos de segurança. Outra preocupação é que o uso de tecnologia para melhorar a cognição humana pode levar a uma maior vigilância e controle do comportamento humano. Por exemplo, os indivíduos que usam tecnologia para melhorar sua capacidade cognitiva podem ser monitorados para garantir que não estão usando essa tecnologia para fins ilegais ou prejudiciais. Apesar dessas preocupações, muitos transumanistas acreditam que é possível proteger a privacidade das pessoas enquanto se utiliza a tecnologia para melhorar suas habilidades e capacidades. Eles argumentam que é importante equilibrar a necessidade de privacidade com a necessidade de avanços tecnológicos para melhorar a qualidade de vida e a capacidade dos indivíduos de alcançar seus objetivos. Em resumo, a relação entre o transumanismo e a privacidade é complexa e ainda está sendo explorada. Embora existam preocupações legítimas sobre o uso da tecnologia para coletar dados sobre os indivíduos sem o seu conhecimento, muitos transumanistas acreditam que é possível equilibrar a necessidade de privacidade com a necessidade de avanços tecnológicos para melhorar a qualidade de vida.